Música Senhor presidente, o que é indicação? Olá Januário, obrigado pela sua participação. As indicações são documentos oficiais que nós aprovamos nas sessões ordinárias aqui na Câmara Municipal de Sorocaba e elas indicam, como o próprio nome diz, aquilo que o prefeito pode fazer. Por exemplo, existe um buraco na sua rua, o vereador faz uma indicação, nós aprovamos no plenário e essa indicação chega até o conhecimento do Poder Executivo para que ele possa ou não executar aquilo que os vereadores estão indicando. Existem também os requerimentos e os ofícios, mas as indicações são aquilo que nós apontamos para o Poder Executivo para que ele possa fazer na nossa cidade. Se você quer conhecer um pouco mais da Câmara Municipal de Sorocaba ou tem alguma dúvida, mande sua sugestão ou dúvida para pergunte ao presidente, arroba camarasorocaba.sp.gov.br E lembre-se, conte sempre com a Câmara Municipal de Sorocaba. E lembre-se, conte sempre com a Câmara Municipal de Sorocaba.